Atenção Vai fazer isso no coração Estou cansado de sofrer Desilusão Escrevo que a natureza Coisa no céu da teopina Escrevo que a natureza Coisa no céu da teopina A sua cara vai lá fora Você vai se escolher Mas se você não vai olhar Espere que o meu mar Até a volta Essa é só pedindo pra você Quia, quia, quia Aquela própria pureza Só pedindo pra você Quia, quia, quia Até o meu pelo Seu querido, te adorar Escrevo que a natureza Não vai agora Você é de toda a vida Vai para sempre seu coração, por causa do que está atrás da vida, sofrer de silêncio. Espero que a natureza passamos em uma erupia. Espero que a natureza passamos em uma erupia. Espero que a natureza passamos em uma erupia.